Aleluia, tem leão aí, tem leão aí, olha eu ouvi um miado aqui no nosso meio, perguntando se tem leão e tem leoa, tem leões hoje aqui? Ontem eu falei para vocês naquela parte que estava lá na África, que a gente foi conhecer a savana africana, que a gente chegou lá, os leões estavam tudo deitados lá, e a gente queria que eles ficassem realmente de pé, porque a foto ficaria melhor, 20 minutos depois a gente ali, até conversando, um leão se levantou, irmãos quando um leão minha pastora, para na frente da gente, o leão ele é tão lindo, o leão tem uma majestade, que depois que você vê um leão, você esquece a girafa que você viu, você esquece o elefante, a zebra, o hipopótamo, sabe porquê? Eu percebi que quando aquele leão levantou e foi se aproximando do nosso carro, o ambiente foi mudando, eu vou falar de novo, quando um leão se levanta, uma leoa se levanta, o ambiente da casa muda, eu vou falar de novo, quando um leão se levanta, o ambiente do bairro muda, o ambiente da casa muda, o ambiente da igreja muda, quando um leão se levanta, o ambiente do bairro que ele mora muda, Deus vai levantar leões aqui e ambientes, serão mudados a partir desta noite, alguém celebra isso aí? Alguém celebra isso aí? Celebre a ele, celebre a ele, celebre a ele, celebre a ele! Ô! 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 Olha, eu queria que você desse um rugido profético, e o rugido vai ser esse aqui, você vai abençoar algumas pessoas e vai dizer a elas assim ó, depois dessa noite muita coisa vai mudar na sua vida, você tem fé pra falar isso e receber isso como uma profecia? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar desespero me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está eu tenho um Deus, diga eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está choro duro uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio eu creio eu creio choro duro uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio eu creio já fruto na noite já fruto na noite todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei eu creio que não haja fruto na vida todavia me alegrarei eu creio todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei eu creio eu creio ela vem pela manhã eu creio eu creio eu creio eu creio e ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vida eu creio eu creio eu creio eu creio todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei quem aqui fazer uma pergunta pra vocês quem aqui já sentiu o sabor da sua lágrima? ela é o que? você sabe porque que a bíblia diz que o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã? é porque Deus temperou a nossa lágrima com sal mas a nossa saliva é doce vou falar de novo se a saliva fosse salgada quem sofre de pressão alta aqui já tinha morrido então Deus botou sal aqui e botou açúcar aqui então quando a bíblia diz o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã é Deus dizendo pra essa igreja se esse ano começou salgado ele vai ter que terminar doce vou falar de novo se essa guerra começou salgada Deus está te dizendo que ela vai terminar doce ainda que a fiquinha que não haja fruto na vida mas a fiquinha é Deus a fiquinha você é a vida todavia me alegrarei 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 Levante as suas mãos Jesus que nessa segunda A glória da segunda Seja maior do que a primeira Cerca esse ambiente Deus Fala conosco E prepara-nos para aquilo que já está preparado Para esse ano ainda na vida do teu povo e desta igreja Em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Eu ouvi a pastora orando Ela falou assim Se Deus quiser mudar a mensagem Olha que eu pedi para ele mudar hoje Manteve jeito Quando Deus quer que a gente pregue uma coisa Ele tira a Bíblia todinha da cabeça da gente Só fica o que ele quer Aí Deus falou comigo hoje Na noite do leão Fábio Você vai pregar sobre uma leoa Abra sua Bíblia Livro de Ruth É hoje É hoje O cão mexeu com a leoa errada O cão mexeu com o leão errado É assim Ruth O oitavo livro da Bíblia Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio Gênesis, Levíticos Meu Deus Teu e cinco Josué, Juiz e Ruth O oitavo livro da Bíblia São quatro capítulos que tem esse livro Capítulo um A leitura é um pouco extensa Estou vendo aqui uns quinze leões em pé Aí Jesus vem diz assim Põe a ti em pé que eu vou falar contigo hoje Versículo um Capítulo um, versículo um de Ruth Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam Houve uma fome na terra Por isso o homem de Belém de Judá Saiu a peregrinar nos campos de Moab Ele, a sua mulher e seus dois filhos Era o nome deste homem, Elimeleque Da sua mulher Noemi E dos seus dois filhos, Malon e Quilon Efrateus de Belém de Judá Chegaram aos campos de Moab E ficaram ali Morreu Elimeleque, marido de Noemi E ficou ela com seus dois filhos Os quais tomaram para si mulheres moabitas Era o nome de uma Ofra e da outra Ruth Ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos, Malon e Quilon Ficando assim a mulher desamparada Dos seus dois filhos e de seu marido Então se levantou ela Com as suas noras e voltou dos campos de Moab Porque na terra de Moab Ouviu-se que o Senhor tinha visitado O seu povo dando-lhe pão Amém Tema da mensagem de hoje Eu pretendo em nome de Jesus Não me estender tanto na palavra Porque hoje eu só saio daqui Depois que eu orar na última pessoa Que o Espírito Santo trouxe a esse lugar Podem sentar Mas o tema da mensagem Que Jesus me mandou compartilhar O tema já é profético Tá irmãos O tema é esse aqui Escrevendo uma nova História Vocês podem me ajudar a pregar Diga quem está do seu lado assim Não converse comigo a partir de agora Quem eu olhar daqui conversando Eu vou parar a pregação Te botar sentado aqui Entre a pastora e a irmã dela Aí tu vai ter que começar Uma história mesmo nova hoje Se você sabe Aí meu amigo Vai faltar até a caneta Olha aqui pra frente Que é daqui que está saindo A unção de Deus Desde a hora que esse culto começou Amém Hoje eu quero ministrar Sobre a história de uma mulher Extraordinária na Bíblia Essa mulher tão extraordinária Que dos 66 livros Registrados na Bíblia Só dois levam o nome de mulheres Esté e Ruth Tem noção do que é isso? 66 livros Mocado de mulher na Bíblia E Deus escolheu só duas Que o livro leva o nome delas A Esté e a Ruth Tem um capítulo na Bíblia Que eu tenho a certeza Que muitos aqui Não gostam de ler Eu também não gostava muito não Mateus capítulo 1 Por que eu não gostava De ler Mateus capítulo 1? Porque ela fala Da genealogia de Jesus É um nome estranho Que quando tu te espanta Você está falando em línguas Sem perceber Lendo aquele nome Mas quando você lê Aquela genealogia lá De Abraão até Jesus Vocês vão encontrar ali 52 gerações Quantas gerações? Quantas gerações? 52 Das 52 gerações registradas ali De Abraão a Jesus Vocês vão encontrar 47 nomes de homens E apenas 5 nomes de mulheres No meio dessas 5 Está a irmã Ruth lá Uma improvável Uma mulher que não deveria estar Lá Mas vocês sabem Que o nosso Deus é Deus Do improvável Você quer ver um improvável na Bíblia? Ajeita aí para mim O som que estava tão bom Quando Jesus estava no deserto Alimentando aquela multidão Antes de alimentar a multidão O texto diz Que naquele deserto Tinha 5 mil homens Além de mulheres e crianças Eu não sei quem foi Que teve a infeliz ideia De contar só os homens Ninguém quis contar as mulheres E ninguém quis contar as crianças Está na Bíblia registrado A contagem dos homens 5 mil homens Além de mulheres Além de mulheres Além de crianças O problema é que na hora De dar comida Para aquela multidão toda Deus não levantou um homem Dos 5 mil Deus levantou Deus levantou uma criança Que ninguém quis contar Eu vou falar de novo Quem alimentou a multidão Foi uma criança que ninguém contava Ser improvável é isso É Deus levantar alguém na família Que ninguém estava contando Não, eu vou falar de novo Eu vou ter que falar de novo Minha pastora Ser improvável É Deus escolher alguém Que no meio da família Ninguém esperava Ninguém estava contando Contava com um E Deus disse Mas eu vou usar E aquele ali Para alimentar a família toda Para realizar Alguém celebra isso aí Tem improvável nessa noite aqui? Deus levanta a gente Que ninguém contava E confunde Com quem a gente estava contando Essa mulher Era uma improvável Agora para me chegar nela Eu preciso contar a história Do sogro dela Porque o livro dela Começa falando dele O nome dele era Elimelec Ele era de Belém Diz a Bíblia Que houve uma crise em Belém Houve uma fome em Belém Era uma época Que não tinha rei Não tinha líder Para vocês terem uma ideia Nessa época aqui Pelo povo de Deus Não ter liderança Eles faziam o que dava na cabeça Aí volta e meia Quando Deus percebia Que eles estavam fazendo besteira demais Deus levantava Alguns homens Até mulheres Chamadas de juízes Não é brincadeira O que eu vou falar A palavra juiz Vem de juízo Quando o povo de Deus Ficava desajuizado Deus levantava juízes Para colocar um pouco De juízo Na cabeça deles Até porque É muito difícil A gente obedecer Quem a gente Não está vendo Eu lembro Quando minha mãe Tinha que sair Ela dizia assim Ó Eu vou ali no centro Não mexa nisso aqui Não faça isso aqui Era mamãe Sair A gente comia o que não era para comer A gente fazia o que não era para fazer Porque é muito difícil A gente obedecer Quando a gente não está vendo alguém No reino de Deus É aí que entra a importância da fé Porque eu nunca vi a Deus Como vocês também nunca viram Mas a nossa fé diz que Ele está aqui Eu vou falar de novo Eu nunca vi Ele Mas a minha fé está dizendo Que Ele está aqui É por isso que eu vou obedecê-Lo Porque a minha fé está dizendo Que Ele está aqui Então eles não viam liderança Não tinha quem obedecer Fazia o que dava na cabeça Esse homem teve uma ideia terrível Já que não tem pão aqui em Belém Eu vou para os campos de Moab Só que aqueles campos Que eu vou explicar lá na frente Era uma região amaldiçoada E não era por homens Era pelo próprio Deus Aí o que aquele meleque faz? Sai de uma terra que tem Deus Mas não tem pão E vai para uma que tem pão Mas Deus não estava lá Saiu de uma terra que não tinha provisão Mas tinha o provedor E foi para uma que tinha provisão Mas o provedor não estava lá Eu falei isso ontem aqui Nunca troque a provisão Nunca troque o provedor pela provisão Provisão tem um limite O provedor é ilimitado Fica com Ele Que Ele vai fazer um milagre Ele vai suprir Aí Ele pega e vai para uma terra amaldiçoada Primeiro o erro dele foi ter ido para lá Segundo Foi permanecer Gente A vida dá sinais O próprio Deus Está escrito que o nosso Deus é Deus De sinais Prodígios Deus não faz nada sem dar sinais antes Para Ele mandar chuva Vem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem Dando o sinal do que está vindo aí Outro dia caiu uma rocha ali no lugar Em Minas chamado Capitório Passou isso na televisão Ainda a rocha caía Ela estava dando sinais Sai de perto que eu estou caindo E a turma indo para perto para tirar selfie Ficaram lá com a selfie mesmo Porque a vida dá sinais Eu tenho certeza Aquele meleque teve sinais De que aquele lugar não era para ele Dava tempo corrigir a rota Ele não corrigiu Você sabe o que a minha Bíblia sua diz Que ele morreu ali Uma vez eu li uma reportagem interessante Que me ajudou Eu aprendo com Jesus o dia inteiro Eu aprendo com Jesus o dia inteiro Aí na reportagem lá dizia Que um homem pegou um táxi O taxista numa alta velocidade Foi fazer uma curva muito brusca O passageiro não fechou a porta de trás direito A porta abriu E o homem caiu No que ele cai Chama a família Chama a ambulância O primeiro que chegou lá Foi o melhor amigo dele Quando o amigo dele chegou lá Ele estava lá sentado Aí o amigo olhou e disse Rapaz, me ligaram Dizendo que você tinha caído Aí numa alta velocidade Que deu aí nesse carro Mas você nem está arranhado direito Eu sei que estava pior Pelo que me falaram Ele disse Você sabe por que eu não me machuquei muito? Porque eu estou fazendo artes marciais E quando eu decidi Fazer artes marciais A primeira coisa que eu falei Para o meu professor Foi isso aqui Olha, eu vim aqui para aprender a lutar Mas eu não quero que o senhor Me ensine a ficar de pé Eu quero que o senhor Me ensine a cair também Vou falar de novo Reino de Deus Não é só sobre ficar de pé Reino de Deus É saber se levantar Quando você cair Eu tenho que parar Com essa bobagem De achar que pessoas Só caem em pecado Irmãos, tem gente Que cai em pecado Tem gente que cai na fé Porque tinha uma fé Um tempo maior Hoje está menor Tem gente que cai Nas decisões Tem gente que cai No emocional Tem gente que cai Financeiramente Talvez eu esteja pregando Para a gente aqui Que não ganha hoje O que já ganhou um dia Tem que saber se levantar Quando eu li essa reportagem Eu me lembrei de um lutador Nos anos 90 Chamado Mike Tyson Quando Mike Tyson ia lutar A pergunta não era Quem vai vencer a luta A pergunta era Quanto tempo o inimigo dele Ia ficar de pé Que ele derrubava Todo mundo no primeiro round Por mais de uma década Assim Mas um dia Apareceu um Para derrubar ele O problema não foi Ele ter caído Naquela luta O problema é que Depois daquela luta Nunca mais Ele levantou Vou falar de novo Irmão Eu não queria pregar Isso aqui hoje não Mas eu sinto No meu espírito Que Deus trouxe gente aqui Que caiu Em alguma decisão Da sua vida Mas ele vai te ensinar A levantar de novo Eu vou falar de novo O reino de Deus Não é só sobre ficar de pé Deus te ajuda A levantar Se você cair E a glória da segunda casa Que hoje é a segunda Vai ser maior Do que a primeira Quando você Caiu Não precisa Ficar prostrado Lá a vida inteira Dá para levantar Dá para levantar O problema é que Ele só soube cair Mas não soube Minha pastora Ficar de pé de novo Ele morreu Ele poderia ter saído Eu vou falar um negócio Aqui que Jesus Falou comigo No hotel hoje Eu quero até que anote Que isso aqui Acabou de sair do forno Escutem Vocês lembram Quando Jesus parou Na frente do sepulcro De Lázaro Jesus Jesus não mandou Lázaro Ressuscitar Jesus mandou Lázaro Sair Vou falar de novo Existem Geografias E ambientes Que matam Pessoas Eu já orei Por gente Que precisou Sair De uma cidade Para não morrer Quando ela saiu Ela ressuscitou Eu já orei Por gente Que ambiente De igreja Estava matando Ela Ela mudou De igreja Deus já está Fazendo coisa nova Na vida dela O que matou Esse homem Foi a geografia Foi o ambiente Se está te matando Saia Se está te afastando Dele Saia Se está matando A sua fé Saia Lázaro Saia do lugar Que te mantém Morto Ele morre Fica uma viúva Os dois filhos Dele se casam Com duas meninas Amaldiçoadas Porque a região Era toda Amaldiçoada O povo Era amaldiçoado Malonquilon Que significa Falho e fraco Se casam Com Ofra E se casam Com Arrute Diz a Bíblia Que os dois Morreram Também Sabe Quantos anos Essa família Ficou naquele lugar Que estava Matando Todos eles Dez anos Queridos Percam Um ano Na vida Perca Perca Dois anos Mas não Percam Dez Anos Deus nos Dá Muitos Pela Bíblia Deus nos Dá No mínimo Setenta Passou Disso Eu chamo De hora Extra Só que Anos Não tem Como a gente Contar Nos dedos Das mãos Década É uma coisa Tão séria Que dá Para contar Eu tenho 48 anos Daqui a Dois anos Eu vou fazer Um ano e meio Eu vou fazer Cinquenta Pela Bíblia Mil Trezentos E cinco Dias Eu não Posso Perder Duas Décadas Você não Pode Perder Duas Décadas 2030 Você já Vai estar Fazendo Obra De Deus Até 2030 Celebre Ele Aí Não Perda Eu Profetizo Que até 2030 Meu irmão Eu estou Pregando Na maior Igreja Dessa Região Aqui Vou Falar De novo Eu estou Pregando Na igreja Maior Ganhadora De Almas Que o Espírito Santo Está Levantando Aqui Esses Meninos Se Meninas Amaldiçoadas Deixa eu Explicar Quem foi Ruth Elas Eram Moabitas Quando Deus Destruiu Sodoma E Gomorra A destruição Foi tão Terrível Que as Filhas De Locke Foi ele E as Duas Filhas Que Escaparam Elas Pensaram Que Deus Tinha Destruído A Terra E Todos Os Homens Da Terra Só Ficou O Pai Delas A Mais Velha Teve Uma Idéia Maligna A A Gente Vai Embriagar Ao nosso Pai Para Se Deitar Com Ele Coabitar Com Ele Para Deixar Para Ele Ter Descendente Na Terra As Duas Meninas Coabitaram Engravidaram Do próprio Pai Pecado Abominável Chamado Incesto Primeiro Elas Colocaram O nome De Moab O segundo Colocaram O nome De Amon Aí Ficaram Os Moabitas E os Amonitas Dois Povos Gerados Debaixo De Uma Maldição Os Dois Meninos Morreram Mas O Deus Que a gente Serve Que é Riquíssimo Em Misericórdia Que não Gosta De Quebrar Maldição Porque O que é Quebrado Pode ser Emendado Deus Não Gosta De Quebrar Maldição Deus Ama Transformar Maldição Em Vocês sabem O que significa A bênção Nas escrituras Bênção É a força Mais poderosa Que tem No reino De Deus Uma bênção É tão A bênção Tem uma força Tão poderosa Que a minha Bíblia diz Que quando uma Pessoa Aborrece A Deus A maldição Da vida Dela Pode visitar Até a Quarta Geração Que eu já Acho Muita coisa Mas quando Alguém De Deus Um leão E uma leua Se levanta A bênção É até mil Vou falar De novo A bênção É infinitamente Maior Do que Qualquer Maldição Deus Transformou Essa menina De maldição Em bênção Morre Morre o marido Morre os dois Filhos Noemi Fica viúva Aí outro dia Eu pregando Na Imarabá Numa cidade Sul do Pará Fui cumprimentar Uma irmã Ela passou De mim Não me cumprimentou Até pensei Meu Deus Eu falei alguma Coisa Que ela não gostou Aí tinha Duas diaconisas Lá da igreja Do meu lado Disse Eu falei alguma Coisa Não pastor O marido dela Morreu de covid Desde o dia Que ele morreu Ela está assim Ela vem Ela não falta não Mas ela senta aí Ela canta Quando quer Não fala com ninguém Não cumprimenta Ninguém Aí na segunda Feira Ela estava lá Sentada Cheguei cedo E fui sentado Do lado dela E disse Fiquei sabendo Que a senhora Seu marido Morreu de covid Foi pastor A senhora Tem filhos Tenho três Morreu algum Deles Graças a Deus Que não Eu disse Pois é Irmã A senhora Sabe que eu vim Sentar do seu lado Ontem eu lhe Cumprimentei Percebi que a senhora Estava um pouco Amargurada Mas Jesus Mandou sentar Aqui do seu lado Para dizer Para a senhora Que a senhora Pode estar aí triste Pela morte Do seu marido Mas tem uma mulher Na bíblia Que ela perdeu Marido e dois Filhos E nem por isso Ela mudou Com Deus E aí Jesus Quando eu saí Ontem daqui Ele disse Senta do lado Da minha serva Amanhã E fala para ela Que capítulo ruim Não define final De livro Vou falar de novo Capítulo ruim Não define final Do livro Da história De ninguém Aqui E vou melhorar O que eu vou dizer Porque um dia Alguém me falou Assim Eu morro de medo De terminar Pastor A minha história Mal E eu disse Para a pessoa Só tem medo Do final Da história Quem não conhece O autor dela Eu sei Quem é o autor Da minha história Eu sei Quem é o autor Da história Dessa igreja Eu sei Quem é o autor Da história De cada um Que ele trouxe aqui E ele já está Com a caneta Na mão Escrevendo O capítulo novo Vou falar de novo Tem capítulo novo Começando aqui No meio De toda essa tragédia A Bíblia diz Que chegou Uma notícia Boa E eu já tenho Uma notícia Boa Teu celular Vai tocar E está chegando Notícia De vitória Vou falar De novo Vai chegar Uma mensagem No teu celular De uma grande Vitória Porque no meio Dessa tragédia Toda Chega uma notícia Para Noemi Deus visitou Belém Com pão Deus não visita Seu povo De mãos vazias Quando ela soube Que agora Belém Tinha Deus E tinha pão Diz para as meninas Nós vamos embora Eu vou embora Melhor dizendo Só que a Noemi Que significa Doce E agradável Ela tinha um testemunho Tão lindo Que vocês acreditam Que as noras Queriam morar Com ela Para mim Esse é o maior Milagre do livro De Ruth Duas noras Eu vou falar De novo A mulher Tinha um testemunho Tão lindo Que as meninas Ah, nora Disseram Nós queremos Morar com a senhora A sogra Até desconfiou Não, não, não Não, não Podem ficar Era por causa Da vida Que ela tinha Com Deus Ela era doce Ela era agradável Ela era mulher De Deus E as meninas Disseram Se a senhora Está indo embora Nós queremos Ir com a senhora Mas ela é muito sensata Muito de Deus Falou para as duas Assim Minhas filhas Vocês são bonitas São novas A cultura diz Que quando morre O Mário Se morresse Só um Uma das duas Tinha que casar Com Com cunhado Para deixar Descendo Mas morreu dois Isso era a lei Lá E então Elas estavam livres Para voltar Para a casa do pai Para ser protegida Pelos irmãos Pelos pais Até casar de novo E aí Noemi Disse Eu não tenho mais idade Para gerar filho Para vocês casarem Voltem para a casa Dos pais de vocês Eu preciso que vocês Voltem para a casa Dos pais Voltem para a casa Dos pais de vocês Aí a Ofra Chorando Deu um beijo Na face Da Noemi E voltou Para a casa A Ruth Ela disse Não insista Que eu lhe deixe Eu não vou lhe deixar Aonde a senhora Foi irei eu Aonde a senhora Pousa ali Eu pousarei A partir de hoje O seu povo É o meu povo E o Deus Que a senhora serve Olha a maldição Sendo transformada Em bênção O seu Jesus Agora é o meu Jesus O seu Deus Agora é o meu Deus Eu quero ele Eu quero ele Eu quero ele E aonde a senhora For sepultada Ali eu serei Eu preciso falar Isso aqui Eu tenho aprendido Com Deus Que a gente nunca Nunca Tente segurar Quem quer ir embora Mas nunca Mande embora As vezes Deus está mandando Alguém para te abençoar E tu está mandando Embora Tem lugar Que eu ligo Para ajudar Que eu nem precisaria Estar lá E o pastor Está me mandando Embora O Isaac Estava numa terra Mais rico Que o rei Dos filisteus Se ele fosse Mais inteligente Ele tinha que Sentar com o Isaac Para perguntar Qual era o segredo dele Ele preferiu Mandar Embora Quem quer ir Cada um sabe Que Deus vai tirar Mas tem Ruth Que Deus vai trazer Para te ajudar A escrever O capítulo Novo Que ele tem Com você Hoje eu vou orar Para Deus fazer um milagre Na sua vida Mas quem aqui Deseja ser um milagre De Deus Não recebê-lo apenas A Ruth Sem querer Ela tropeçou Naquela declaração Dela E na atitude Dela Ela tropeçou No maior ensinamento Que Jesus deixou Para quem quer viver Uma vida Extraordinária Nessa terra Quem quer ser Um leão branco Um leão E uma leoa rara Eu vou ler com vocês O maior ensinamento Que ele deixou Sobre vida E se tem alguém Que pode falar de vida É Jesus Porque ele é o caminho A verdade e a vida Se você quer ter Uma vida extraordinária Aprenda Com Jesus Que é a vida Mateus capítulo 16 Versículo 25 Todo mundo conhece Esse versículo Mas ele é o maior Ensinamento Que Jesus deixou Nessa terra Se eu e você Desejarmos Viver uma vida Extraordinária Escrito assim Mateus 16 Versículo 25 Porque aquele Que quiser salvar Sua vida Perdê-la E quem perder Sua vida Por amor De mim Achá-la Preciso De duas mulheres De Deus A irmã Ruth Desse lado Que a outra Não se ofenda A irmã Ofra Desse lado Duas mulheres E uma decisão Você sabe O que é salvar A vida Salvar a vida É aquela pessoa Que vive nessa terra Pensando Só nela Ela só está Preocupada Com a vida dela Com as necessidades Dela Ela não é relevante Na vida de ninguém Eu já fui fazer Oficio fúnebre Eu estar pedindo Para vizinho Ajudar a carregar O caixão Porque não foi ninguém Porque aquela Pessoa que morreu Também não foi Relevante Na vida de ninguém Ela não foi Resposta de Deus Para a vida De ninguém Ela não ajudou Ninguém Ela não fez Nada por ninguém Ela viveu Para ela Isso é perigoso Tá irmãos Vocês lembram Da figueira Que Jesus amaldiçoou Vocês sabem Que Ele estava Dizendo para mim Para você Com aquilo ali Que tudo Que está ocupando Lugar nessa terra Que não produz Nada para ninguém Não vai viver Muito tempo Tem gente Que está indo Embora cedo Porque não tem O que fazer Nessa terra Se ficar mais Ele além de não ajudar Ainda vai dar trabalho Aí Deus leva Porque não é resposta De Deus Para ninguém A Ofra Sabe o que ela decidiu Salvar a vida dela Eu vou para casa Sou nova Bonita Se não conseguir Logo o marido Não tem problema Eu vou me escrever Na minha casa Minha vida Vou fazer um pedido Vou fazer um pedido De tapaué Para vender Olha Jesus Revelando gente aqui E foi viver A vida dela Enquanto uma Quis salvar A outra disse Eu vou perder A minha vida Para cuidar Da senhora A senhora Não tem nada Era uma idosa Viúva Sem nada Para oferecer Você já virou a expressão Aliado E aliançado Você sabe o que é um aliado? Está cheio de aliado político Em Brasília Aliado é alguém Que se aliancia Interessado em alguma coisa Aliançado Não precisa Que você tenha Alguma coisa Para ele poder Andar Vou falar de novo Aliado Só anda com gente Que tem alguma coisa Para oferecer Aliançado Você não precisa Ter nada Alguém vai celebrar Eu vim pregar Para aliado aqui O que é que essa velhinha Tinha para oferecer? Ela quis perder A vida dela Vocês sabem o que significa Ofra? Não vou forçar o texto Não Nunca No original Aquela que dá as costas Quando a gente Mais precisa A igreja vai construir Aí tem um bocado De Ofra Que some Olha Jesus Revelando no profundo Está virando É seminário já Esse negócio aqui Começou a construção Lá vai a Ofra Para outra igreja Que está pronta Procura Procura a Ofra Na Bíblia Depois desse dia Pastora Ela desapareceu Procura a Ruth Depois desse dia Está lá em Mateus Vou falar de novo Quem quiser salvar Vai perder Mas quem perder Vai se achar Vai se abençoar Vou falar de novo Quem viver só para si Está perdendo Mas quem se torna A resposta de Deus Na vida de alguém Deus vai honrar Lá no futuro Eu quero um aplauso De Ruth De Deus Aqui Você sabe O que significa O nome Ruth Amizade Quando a gente É de Deus Mesmo perdendo Tudo Ele nunca Ele nunca Vai deixar A gente Só Ele vai Mandar Uma Ruth Vou falar De novo Ele vai Mandar Uma Ruth Eu vou Falar De novo Se você É de Deus Você pode Ter perdido Tudo Meio mundo De gente Virou As costas Mas vai Vim Um Boaz Ou uma Ruth Aí Alguém Está recebendo Esse negócio Aí Deus Não vai Te deixar Sozinho Ele vai Levantar Em Salvador Um Boaz Ou uma Ruth Para levantar Você de novo Para escrever Uma nova História Celebre Jesus Celebre Jesus Celebre Jesus Celebre Jesus Meu Deus Alguns Anos Atrás Eu morei Na igreja Chegou Um casal Lá O marido Levou A mulher Indemoninhada Para a igreja Gente Eu fiquei Uma hora e meia Orando naquela mulher E aquele demônio Não saía Ali não era Pomba gira Ali já era Pomba fixa Ali não saía Marrando Ali não girava Marrando Falei assim Para descontrair Um pouco Para as ofras Não ficarem Zangadas Comigo Uma hora e meia Suado Transpirando Aquela mulher Voltou Uns três minutos Sabe quando Alguém está Se afogando Com a mão Para fora Dizendo Me ajuda Me ajuda Aí eu vi O semblante Do marido Dela Eu acho Que o semblante Dele Foi o mesmo Daquele pai Que Jesus Perguntou O que está Acontecendo Eu trouxe Aqui meu filho Que sofre De um espírito Aí pedi Para os teus Doze Pastores Expulsar O demônio Eles não deram Conta Doze Pastores Quando eu olhei Para o semblante Do marido Dela Eu pensei Assim Ele olhando Para mim Com aquela Cara Deus Eu trago Minha mulher De longe Para a casa Do senhor Para um homem Que vive Só para isso Eu morava Na igreja Ele não está Dando conta Aí eu me ajoelhei Do lado Ela no chão Endemoninhada Se contorcendo Uma hora e meia Nem luta De UFC Dura tudo isso Aí eu falei Para Deus Assim Já que o senhor Não vai tirar Esse demônio Dela Eu quero Que o senhor Tire a minha vida Porque eu abri mão De tudo Para ficar aqui Para cuidar De vidas Eu não estou Aqui para ser Resposta da igreja Eu estou aqui Deus Para ser Resposta do senhor Mas já que o senhor Não vai libertá-lo Eu quero Que o senhor Me mate Me leve Porque eu não Vou ficar aqui Aí eu ainda disse Assim Eu não vou ficar aqui Convivendo com essa vergonha Aí eu pensei Não Isso aí Eu já estou sendo egoísta Eu estou pensando em mim O que está em jogo aqui Não é a minha vergonha O que está em jogo aqui É a eternidade dessa mulher Que pode ir para o inferno Com esse demônio Então se o senhor Não vai libertá-la Me leva Vocês acreditam Que o que eu não consegui Uma hora e meia Eu se fez em dois minutos Aquele homem saiu Tão feliz Daquela 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 igreja Chamou um táxi Os dois se beijavam Se abraçavam Até pensei Hoje tem O negócio está Só que quando ele saiu Minha consciência pesou Eu pensei Jesus me perdoa Porque eu lhe chantageiei Não tem filho Que chantageia pai Se o senhor não me der Um iPhone Eu me mato Teve um esses dias Em Salvador Em São Paulo Falando isso Quando ele disse Que ia se matar A mãe dele Disse O velório sai Mais barato Do que esse iPhone 15 Que tu está me pedindo Pode ir O instante Ele se aquietou O velório era 8 O iPhone era 15 Ele viu que não deu certo Minha pastora Aí eu pensei Eu estou chantageando O senhor Meu Deus Escutem Como eu morava na igreja Eu fui para o meu quarto Me ajoelhar Para pedir perdão Quando eu me ajoelhei Para pedir perdão O Espírito Santo Disse assim Fábio Você sabe porque Que o que você não conseguiu Em uma hora e meia Eu fiz Em dois minutos Porque você não me chantageou O que você fez Está na minha palavra Porque o bom pastor Ele dá a vida dele Vocês não tem noção Do que Deus pode fazer Na vida de um cristão Que dá a vida dele Para ser resposta Para a cidade dele Para ser resposta Para o bairro dele Até quando a gente Vai ficar vindo Para a igreja Só para querer Resposta de Deus A gente nunca vai sair daqui Sendo uma resposta dele Para alguém Pare de sair da igreja Só como ofra Saia da igreja Como uma rute Abra mão Morrer aqui Perder aqui É você dizer Eu tenho uma necessidade Mas eu vou abrir mão Da minha necessidade Para atender A necessidade De alguém Que está pior Do que eu É isso que eu estou dizendo Todo mundo aqui Tem as suas necessidades Pastor também sofre Mas a gente abre mão Das nossas Para atender a sua Um marrute já Vai começar Já tem um marrute Se manifestando aí Estava demorando Estava demorando É Para ou continua As duas chegaram em Belém Coloca para mim Versículo 22 Capítulo 1 Não vou demorar não Já vou terminar Para a gente orar Que Jesus quer fazer Coisa grande hoje aqui Mas coloca o 22 aí Não é Mateus Não É Ruth Hoje é leoa Capítulo 1 Versículo 22 Assim Noemi voltou E com ela Ruth A moabita Sua nora Que veio dos campos De Moab Chegaram a Belém No princípio da Alguém já entendeu Eu vou falar Quando alguém abre mão Das suas necessidades Pastora Para atender a necessidade De alguém Deus já tem uma colheita Preparada Esperando ela Não Eu vou falar de novo Deus já tem a nossa colheita De junho De julho Agosto Setembro Outubro Novembro Eu vou aumentar Que ele mandou Deus já tem a colheita De 2025 Deus já tem a colheita De 2026 2027 2028 Colheita já estava lá Agora o que que essa leoa fez Escutem Quando ela chegou E soube Olha Vocês chegaram No tempo da colheita Vou tirar o terno aqui Ela chega para a sogra dela Minha sogra Virem aí Eu vou ali trabalhar Você sabe o que significa luto? Luto não é só perder alguém que você ama Não Eu vou definir a palavra luto Luto é lamentar perdas irreparáveis Tudo que você lamenta todo dia ter perdido é luto Ah eu já Eu ganhei tanto dinheiro Você está de luto financeiro há muito tempo Porque lamenta todo dia que não ganha mais o que ganhava Tem luto financeiro Tem luto conjugal Tem luto emocional Tem luto Escutem Tem luto espiritual Quando Deus mandou construir o templo dele Diz a Bíblia que os mais novos faziam com alegria Os velhinhos dizem assim Para que que a gente vai construir essa casa Olha o luto Se a gente não vai viver mais aquelas experiências Que a gente teve com Deus um dia Aí Deus usou um profeta Diga para o meu povo terminar essa casa Porque a glória dessa segunda vai ser maior Do que a primeira que eles estão lamentando Tem coisa maior vindo aí Tem experiências maiores vindo aí Então a Ruth aqui chega para a sogra e diz Minha sogra Eu vou trocar esse luto pela luta E vou falar mais Eu vou falar mais Eu vou falar mais Sabe a mulher que chegou para Eliseu e disse assim O meu marido teu servo é morto Quando alguém chega para a gente Dizendo que alguém morreu Primeira pergunta Morreu de que? Ele nem perguntou Quando ela disse que perdeu o marido dela Ele só fez uma pergunta O que que você tem na sua casa? Você sabe porque que ele perguntou O que que ela tinha em casa? Aí ela pega e diz assim A única coisa que eu tenho em casa É uma botija Com azeite Ele disse Então vai lá na casa dos vizinhos E peça vasilha Sabe por que irmão? Milagre de Deus Pastora Não fica no que a gente perdeu Milagre de Deus Está escondido no que sobrou Eu vou falar de novo Não importa o que você perdeu na vida O milagre não está No que você perdeu Está em você Está nos seus pés Está nas suas mãos Se só sobrou você Onde tu pisar Deus vai abençoar E aonde tu tocar Ele vai te dar por herança Quem quer viver novo Não pode ficar lamentando Ter perdido a coisa velha Milagre fica No que sobrou Não é no que perdeu Quando ela chega lá Ela começa a juntar Os restos Quem que aparece lá? O dono da terra Boy significa Aquele que tem a força Pense num rimém Que Jesus arrumou para ela Quando ela está lá Juntando o resto Ela era tão bonita Que chamou a atenção do dono Perguntou para o gerente Da fazenda dele Quem é Aquela miss que está ali Juntando o resto na minha terra Aí o rapaz Falou assim Essa menina aí A cidade toda Está comentando Que o teu tio Mas morreu E ela veio A outra foi embora Mas ela por bondade Veio para cuidar Da tua tia Sabe o que ele falou Para ele? Então avisa aí Para os meus servos Que por onde ela Passar na terra Eles deixem cair Mais espiga Não era por causa Da beleza Por causa da bondade Vou falar de novo É por causa Da generosidade Ah eu preciso Falar de novo No tempo do covid Eu orei por gente Que estava com 90% do pulmão tomado Deus tem um livro No céu Que ele abre todo dia Chamado memorial Livro das memórias De Deus Todo dia Deus abre esse livro Para dizer assim Deixa eu ver O que a minha serva Neia Está fazendo para mim Deixa eu ver O que a minha serva Tânia Está fazendo para mim Deixa eu ver O que o meu servo Fábio Está fazendo para mim Deixa eu ver O que o meu povo Está fazendo para mim Aí quando Deus Vê que você ajuda Meio mundo de gente Deus diz assim Não, não Covid não vai matar não Aí ele chega Para os servos dele Os anjos Deixa cair mais espigas Para ela Vou falar de novo Deixa mais uns 15 anos De vida aí Não vou perder ela agora Vou falar de novo Ela ajuda muita gente Ela é resposta minha Para a vida de muita gente Não está na hora dela morrer Deixa cair mais uns 20 anos De vida para ela Vou falar de novo Esse câncer Não vai matá-la Porque eu vou deixar Por mais que você ajude Não queira que ninguém saiba Não se esconde uma cidade Edificada Alguém vai ficar sabendo A cidade já estava sabendo Ele disse por causa da bondade dela Deixa cair mais para ela O Espírito Santo está dizendo aqui Para mim e para vocês Nesse ano Quanto mais generoso você for Mais espigas ele vai liberar Vou falar de novo Vou falar de novo Eu vou falar de novo Eu vou falar de novo Jesus está aqui Quanto mais você for generoso Mais espigas ele vai deixar cair Para você E eu preciso falar uma coisa Que ele está me mandando aqui Ontem disse que O tema desses dias aqui É vivendo o novo de Deus Só que o novo de Deus Não vem em calendário O novo de Deus Vem em uma pessoa O novo de Deus Em Josué Estava em Moisés O novo de Deus Em Eliseu Estava no Elias O novo de Deus Para a minha vida E para a sua vida Estava em um homem Até Jesus teve que vir Em forma de um homem Então eu vou falar de novo Nova temporada Não vem com data Vem em uma pessoa O novo de Ruth Estava em Moisés Por isso que Mesmo que vocês não gostem De vez em quando Deus vai mandar alguém Diferente Para pregar aqui Tem que seja uma noite E pode não ser Para a igreja toda Mas ele está vindo Como o novo de Deus Para uma Ruth Aqui Vou falar de novo Ele vai vir Como uma resposta De Deus Trazendo o novo Para o Mahut E para o Moisés Porque o novo de Deus Vem em uma pessoa Alguém celebra isso aí? É por isso que Deus Quer usar cada um aqui Porque tem muita gente Nessa Salvador Que o novo Que ela precisa Deus escondeu em vocês Celebre 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 Deus eu tenho que terminar Agora Eu não vou demorar não Mas diz assim Para quem está do seu lado Agora é que vai começar Ruth capítulo 4 Os dois últimos versículos Desse livro Ah irmãos Eu tenho uma Um ensinamento Poderoso aqui agora Quem tiver ouvido Os ouça Evite se levantar agora Diz assim ó E Salmão gerou Boaz Boaz gerou Obed Obed gerou Gessé E Gessé gerou A Davi Deus um dia Diz para Abraão Assim Abraão Através de você Todas as famílias Da terra Serão abençoadas Só que essa Benção Abraâmica Ficava só Em Israel Para essa Benção Chegar nas outras Nações Deus precisava De um estrangeiro Essa Benção Só ficava Nas famílias Israelitas Deus precisava Transformar Uma maldição Em benção Alguém Que não era Tinha que ser Alguém Que não era Quando a Ruth Entrou Entrou A Bahia Entrou Salvador Entrou Meu Maranhão Ah eu vou Falar de novo Quando a Ruth Entrou Entrou O Brasil Inteiro Entrou Argentina Entrou O Japão Alguém celebre Isso aí Alguém celebre Isso aí Alguém celebre Isso aí Pelo amor De Deus Celebre Isso aí Agora eu Vou me Arrepiar Eu já estou Me arrepiando Eu não sou De me arrepiar Quando eu me arrepio Vou logo fazer Exame Porque se não for Covid É dengue Né Mas eu estou Me arrepiando Três anos Três anos Atrás Eu fui Pregar Vitória Da conquista Uma senhorinha Do meu lado Sentada aqui Atrás Ela tinha uns 60 anos Pastor e esposa Os dois eram idosos Também Vocês estão Ouvindo Pelo amor De Deus Se você perder Isso aqui Você perdeu Ontem Vai perder Hoje Não Converse Aí ela Disse assim Para mim Pastor Eu sou uma mulher Muito abençoada Ela não estava Se gloriando Ela estava Testemunhando Eu sou uma mulher Abençoada Minhas irmãs São muito abençoadas Meus filhos Meus netos Meus sobrinhos Meus irmãos Já fui falando A parentela toda Aí ela começou A chorar Ela disse Oh pastor Mas Eu tenho consciência Que eu Minhas irmãs Meus filhos Meus netos Nós somos muito Abençoados Por causa de um avô Que a gente teve Meu avô Pastor Ganhou muita alma Para Jesus Nessa cidade Conquista Construiu muita igreja Aí quando ela falava O Espírito Santo Falava assim para mim Preste atenção Em tudo que ela está Te dizendo Ela ia falando Chorando Aí quando ela Terminou de falar Veio aquele versículo Não ajuntem Tesouros na terra Que a traça Ferrujo O ladrão Pode levar Ajuntem Tesouros no céu Me escutem Quando um pai De família Uma mãe De família Trabalha Tem o seu salário Sobrando Compra lá um terreno Constrói uma casa A Bíblia chama isso De tesouro Na terra Quando a gente Morrer O que era tesouro Para mim Para você Morreu Vira herança Para os Filhos Se um pai E uma mãe Trabalhando Consegue E juntar Um patrimônio Que a Bíblia Chama de tesouro Na terra Quando ele Morre Aquilo é Transferido Como herança E quando a gente Junta Tesouro Quando a gente Morrer O que a gente Juntou Lá Vai descer Como herança Para o menino Que Aleluia Coloca aí Gênesis Capítulo 26 Ou é 25 Coloca Gênesis 25 Isaac Na terra Dos filhos Teus Deus falando Com Isaac 26 Então É o 26 Eita Jesus Havia fome Na terra Além da primeira Fome Nos dias De Abraão Por isso Isaac Por isso Foi Isaac Abimeleque Rei Filisteusa Gerar Vai lá Apareceu-lhe O Senhor E disse Não desças ao Egito Habita na terra Que eu te disser Peregrina Nesta terra Serei contigo Te abençoarei Porque a ti A tua descendência Darei Todas estas terras Confirmarei O juramento Que tem jurado Abraão Teu pai E multiplicarei A tua descendência Como as estrelas Dos céus Darei a tua descendência Todas estas terras Por meio delas Serão benditas Todas as nações Para aí Para aí Isso aqui é Deus Enchendo ele de promessas Do que ele ia fazer Agora vocês vão ler Por que que Deus Falou isso pra ele Essas coisas pra ele Versículo 5 Por quanto Abraão Vou falar de novo Isaac Eu não vou te abençoar Porque tu é o cara É porque teu pai Juntou tanto tesouro Aqui em cima Vocês lembram da pastora Falando de obediência Esses dias eu fui Em Rio de Janeiro Aí o pastor Não queria me buscar Na rodoviária E disse Pastor estou mandando Um Uber aí Mas não se preocupe não Dá só um código Pra ele Que eu estou te rastreando Daqui Porque Uber Aqui no Rio de Janeiro Só Jesus na causa Eu sou obrigado pastor Pela palavra de ânimo Seis horas da manhã Pegando um Uber No Rio de Janeiro Mas ele disse Que estava me rastreando De lá Quando ele disse Que estava me rastreando Minha cabeça é assim Está aberta o tempo todo É que nem paraquedas Fechado não funciona Quando ele falou Pra mim ficar tranquilo Que ele estava me rastreando A Bíblia diz Deuteronômio no capítulo 28 Se atentamente ouvires A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De obedecer Tudo que hoje Ele te ordena Então Todas estas bênçãos Virão Sabe o que a Bíblia Está dizendo aqui Que a bênção de Deus Não rastreia crente Não rastreia pastor Pastora Rastreia Obediência Vou falar de novo Aonde tiver um obediente Aqui Fica tranquilo Que ela já está Te procurando Eu vou falar de novo Se tem obediente Aqui Eu nem preciso orar A bênção já está Aqui dentro Cadê ela Cadê ele Cadê ela Ah meu irmão Deus disse a Isaac Não é porque Tu é o cara É por causa Do teu pai Eu tenho um amigo Chamado Juninho Bonzon Pai dele Foi um grande Olha o pai Desse rapaz Foi tão relevante Que lá em Piracicaba Tem uma avenida Com o nome Desse pastor Misael Bonzon E uma rotatória Numa cidade Muito grande Lá em Minas Pai dele Morreu com 55 anos Aí o Bonzon Descobre Com a mesma idade Do pai Que ele estava Com câncer Já sonhava Até Com o velório dele Já tinha jogado A toalha Aí teve uma campanha Lá na igreja Doze dias de clamor Para doze meses De vitória Ele nem queria ir A esposa Bora meu amor Ele saiu da quimioterapia De tarde Disse que estava muito fraco Botou uma máscara no rosto Chegou lá Tinha um pastor lá Um dia só Que esse pastor foi lá E disse assim Jesus está mandando eu Orar por gente com câncer Aí foram quatro na frente Ele disse Eu só posso orar Quando o último chegar Aí ele dizendo para mim Pastor Fábio Meus pés começaram A queimar tanto Mas queimou tanto Mas queimou tanto Que eu tive que me levantar Quando eu cheguei na frente Ele disse Agora eu posso orar Ele orou dois minutos Bonzon está curado Quando ele ia me contando Esse testemunho O Espírito Santo me ouvi Diz assim Diz para ele Que eu curei ele Por amor Do meu servo Bonzon Vou falar de novo Por amor do teu pai Abraão Por amor do teu pai Davi Por amor do teu pai Eu vou falar de novo Irmãos Um dia a gente vai morrer Nossos filhos Nossos netos Nossos bisnetos Vão ficar dizendo assim Eu estou de pé Por causa da minha mãe Eu estou de pé Porque eu tinha uma avó Eu estou de pé Porque me avisaram Eu vou falar de novo Filho rico Não é filho de empresário É filho de mamãe De um pai que ora Filho rico É um filho Que tem um pai E uma mãe Que obedece Esse Deus Você sabe qual o problema Da gente É que você está sentado aí Pensando que Deus Só está vendo você Deus está vendo o filho Que nem nasceu ainda Deus está vendo o neto Que nem veio ainda Deus não está vendo só você Teu neto está dependendo Desse culto hoje Vou falar de novo Teus netos vão precisar Do culto de amanhã E eles vão ficar aí De testemunho Eu estou de pé Porque meu pai Era de Deus Meu avô Era de Deus Segundo livro de reis 2,7 Quando tomaram o trono de Davi Davi teve que fugir Teve um homem que ficou Dando comida para Davi Quando Davi volta Para assumir o trono Ele chega Para Salomão Ele disse Eu vou te dar duas listas Uma lista de inimigos Que tu tem que destruir E a outra lista é de gente Que tu tem que abençoar Coloque primeiro reis então Se não for o 2 É o primeiro 2,7 Aí me aparece esse homem Barzilai cuidou de Davi Ele era idoso Aí Davi disse Bora comigo lá para o palácio Não, eu estou velho Não precisa não Aí ele fala para Salomão assim Eu não pude fazer nada por ele Mas pelos filhos dele Sabe o que Deus está me ensinando ali? Fábio, tudo o que você fizer de bom Nessa terra Eu estou anexando A vida dos teus filhos Eu vou falar de novo Tudo o que você, Fábio Estiver fazendo de bom Para mim nessa terra Eu estou anexando No futuro daqueles meninos Se o pastor Bonzão Deixasse um milhão Para o Bonzão Júnior se curar Ele tinha morrido com aquele câncer Porque aquele um milhão Não curava ele O tesouro da terra Não ia curar ele Mas a herança do céu curou É isso que Deus está dizendo Para mim, para você Se o Espírito Santo descesse hoje Nesse culto e falasse para mim Eu não vou fazer mais nada na tua vida Mas eu vou fazer o extraordinário Na vida desses meninos Hoje o meu mais velho Está completando 26 anos Hoje Eu não quero que Deus faça mais nada Na minha vida Eu não preciso A maior honra de um pai É ver os filhos chegarem Num nível que ele nunca chegou Eu vou falar de novo Seu filho não é filho da vergonha É filho da honra Da herança Que você está gerando para ele Não morra deixando os meninos pobres Junta tesouro lá Vai jejuando Vai orando Vou falar de novo Vai ganhando alma Vai juntando tesouro Vai juntando tesouro Vai juntando tesouro O dia que tu morrer Teu filho vai ser tão grande Nessa Salvador Que vão dizer Quem é aquela criatura Rapaz, não mexe com aquele ali não Que a mãe desse aí Meu amigo A pai desse aí Vou falar de novo Num México Aquele ali Porque a herança Que a mãe deixou Aqui eu encerro A Ruth foi bisavó de Davi Eu penso que Davi Devia de vez em quando dizer Eu estou bem Porque eu tive uma bisavó E um bisavô Top Meu pai Não me ajudava em nada Mas a herança Que ela deixou Vai até mil Eu vou falar de novo Se a maldição visita Até a quarta geração A herança Que a minha bisavó Deixou Vai até mil Celebra Crente Celebra Você vai morrer Mas a tua semeadura Vai ficar Vou falar de novo Você vai morrer Mas a nossa semeadura Não morre não Aplauda Jesus Fique de pé Que nós vamos orar Aplauda Jesus 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 Aplauda Jesus